Em mais um trabalho de rotina feita pela Polícia Rodoviária Federal, Posto 201, saída de Rondonópolis para a capital Cuiabá, na abordagem de um ônibus interestadual, os policiais, após fazerem o seu trabalho de fiscalização, resolveram também dar uma olhada no banheiro deste ônibus. E ao verificar dentro do banheiro, a sacola com anabolizantes acabaram sendo encontrados. A PRF suspeita que o produto seria comercializado na capital do estado, Cuiabá. O inspetor de Polícia Rodoviária Federal, Aldinei, tem mais informações relacionadas a isso. Não dá para saber se já havia sido camuflado ali, desde o início da viagem ou somente após a abordagem. O importante é que foi tirado de circulação mais essa mercadoria, em continuação aos nossos trabalhos que vêm sendo executados durante a semana, dessa feita, essa quantidade de anabolizantes oriundos do país vizinho, vindo do Paraguai. E esse produto normalmente é comercializado clandestinamente, vendido em academias de ginástica. As pessoas usam isso, mesmo tendo consciência dos malefícios que pode trazer para a saúde. É, justamente é enquadrado como um crime contra a saúde pública. Por quê? Por ser medicamentos não verificados pela vigilância sanitária, não autorizados pela legislação nacional. Por isso é proibida a sua comercialização. São comercializados de forma clandestina. Alguns dizem que efeitos são diferenciados dos medicamentos nacionais. Justamente por isso, talvez por não passarem pelo rigor da nossa fiscalização, sejam produtos que trazem um malefício à saúde dos que utilizam. As pessoas desavisadas, por não saberem disso, acabam adquirindo, às vezes, esses produtos, preços diferenciados, mas que sim causam grandes malefícios à saúde da população. Inspetor, e qual a destinação desse material? Foi encaminhado para a Polícia Federal, que dará prosseguimento às investigações para verificar a alteria, já que não foi localizado quem era o proprietário dessa mercadoria dentro do ônibus.